E no próximo domingo, a Praia de Caraía, em Niterói, irá receber a histórica edição do Beach Boxing. É a primeira vez que o evento será realizado em Niterói e vai reunir quase 30 combatentes. A pesagem dos participantes está marcada para as 8 horas da manhã, enquanto a cerimônia de abertura terá início a partir de 9h45 da manhã. Um dos atletas de Niterói, Cleiton Nunes, marcará presença no evento e contará com o apoio da torcida. Entre as mais de 29 lutas, estará o duelo entre Rani Rex e o ex-lutador do UFC, Fernando Bruno, conhecido como açougueiro. O evento será gratuito e aberto ao público.